Porque agora é polêmica. A decisão do GDF de criar a Secretaria Extraordinária da Família gerou discussão entre os deputados distritais. Vanessa Vitória tem as informações. E Vanessa, a crítica mais forte é de que é uma pasta com 60 cargos comissionados e ao temor de que se torne um cabide de emprego, né? Boa noite. Olá, Felipe. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Exatamente. Mas como ainda não foi criada a unidade orçamentária da família, não é possível saber quanto dinheiro vai sair dos cofres públicos. O que a gente já sabe é que o novo secretário é o pastor Léo Vivas. Ele é ex-deputado federal e deve receber aí um salário de 18 mil reais mensais. O decreto que criou a nova pasta transfere 60 cargos da Casa Civil para a Secretaria Extraordinária da Família. E é aí que entram as críticas de muitos deputados. Eles querem saber se não tem orçamento pra que essa secretaria, como é que ela vai funcionar. E essas 60 pessoas vão fazer o quê? Polêmica à vista, debate acalorado entre deputados. Eu quero parabenizar mais uma vez o governador Ibanez por estar criando essa secretaria, que agora tenho certeza que vai tirar do papel o Estatuto da Família. Que essa secretaria extraordinária da família não seja utilizada pra atiçar e ativar o preconceito contra a população LGBT e outros arranjos familiares. Querem ajudar as famílias? Então arrumem essa política de assistência social absolutamente ineficaz e desorganizada, que nem pagar os benefícios em dia paga. Outras secretarias também têm muita coisa pra consertar. E aí, de repente, surge uma secretaria da família, já com 60 cargos vinculados, só aumentando essa característica de cabide de emprego. Eu não vou nessa linha de incompetência ou da discussão sobre o valor de uma secretaria ou não. Este governo, como todos os governos, tem problemas. Agora, eu também não posso crer que a gente vai chegar aqui e vai demonizar o governo e dizer que ele é incompetente. Eu, pessoalmente, não concordo. Agora, se tivesse criado uma secretaria pra cuidar de determinadas coisas, talvez não apanhasse tanto. Mas como é uma secretaria que vai cuidar das famílias? Se fosse uma secretaria pra cuidar, eu vou ficar... Vou até me conter aqui pra não... Pra não ser bombardejado depois na mídia.